Só de imaginar essa cena, muita gente fica com calafrios. Mas será que a injeção vale se for para prevenir doenças graves, como a dengue? O Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina contra o vírus e, para isso, conta com 17 mil voluntários em todo o país. No DF, o estudo é do Núcleo de Medicina Tropical da UNB e da Secretaria de Saúde. Nós somos muito otimistas em relação ao que estamos fazendo porque as intervenções que estão disponíveis para combater dengue se você já deve ter feito na sua própria casa a questão dos depósitos de água e tudo isso, a gente enfrenta uma enorme dificuldade de implementar essas medidas. Por isso que se diz que a grande esperança de, de fato, combater de maneira substancial a transmissão de dengue é tendo uma vacina eficaz. Os pesquisadores já chegaram a uma fórmula e agora estão realizando os testes em seres humanos. Nessa fase, aqui no DF, o estudo está concentrado em São Sebastião. A ideia é que a vacina proteja contra os quatro tipos de dengue que existem. Nessa etapa do estudo, os testes realizados aqui no Centro de Saúde de São Sebastião estão sendo feitos em pessoas entre 7 e 59 anos de idade. Para participar, é importante que o voluntário seja saudável, sem doenças crônicas. Além disso, no caso das mulheres, não é possível tomar a vacina durante a gravidez ou no período de amamentação. Luíne Coelho recebeu uma equipe do posto de saúde na casa dela e depois de entender os benefícios da pesquisa, decidiu tomar a vacina. Eu fiquei interessada, porque vacina contra a dengue, se der certo já estou prevenida e também para ajudar no estudo, que eu acho super importante esses estudos novos. Ainda não há uma data certa para que a vacina fique pronta. A gente é muito otimista de que esse é o caminho para, em médio e longo prazo, termos uma solução, tanto para a dengue, mas assim como nós desenvolvemos para a dengue, podemos desenvolver também para as outras doenças virais. Quem já sofreu com esse tipo de doença se enche de esperança. Eu já tive dengue duas vezes. Aí o que me motivou a vir aqui é justamente para me ajudar a não ter dengue, para tomar essa vacina, para não contrair de novo. Então isso me ajudou muito. Obrigado.